Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vendcast, boa noite a todos, tô aqui com meu brother Sanchão Tamo aí E hoje estamos com um convidado aqui muito especial, meu brother João Barros, é o nome dele Cara, João Lançador É o lançador, estrategista Incrível estar aqui com vocês Prazer demais, mano Galera, já se inscreve Sanchão, o que a galera tem que fazer aí, pelo amor de Deus Não preciso nem falar, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho E deixa seu comentário aqui E recomenda esse vídeo Clique em compartilhar e manda pra alguém que você conhece Que quer começar no mercado digital Manda pelo menos pra 10 pessoas Sim, principalmente pra aquelas pessoas que querem entender um pouco de lançamento Porque o nosso amigo João aqui é especialista em lançamento E a gente tava falando agora há pouco com ele Ele não só é especialista em lançamento de marketing digital Como ele furou a bolha do digital Ele não trabalha, a agência dele não trabalha só com lançamentos de infoprodutos Mas ele vai contar um pouco dessa história pra gente E aí, João? Fala aí pra gente, cara, quem é o João? De onde você é? Você é de São Paulo? Não é? Você veio de onde? Como foi que você encontrou esse mundo doido aqui do digital? Cara, primeiro Quando eu comecei Até é interessante que a gente tava falando de mercado, né? Eu fui pro mercado de afiliado E é muito doido isso porque lá foi uma escola Porque eu fui entendendo como funcionava o mercado Fui vendo algumas coisas E eu falei, meu Eu tava na faculdade Falei, mano, puta, tá apertado aqui Na época eu trabalhava como cuidador de idoso E, mano, eu não me sentia feliz na parada Sabe? E eu falei, beleza Aí meus amigos Vai fazer a faculdade de quê? De faculdade de direito Aí eu tranquei Meus pais, mano, puto comigo Falou, mano, que paranda você fez assim pra trancar a faculdade? Eu falei, meu Eu tô vendo aqui essa galera falando de... Na época eu tinha ouvido um vídeo do Thiago Fonseca Falando, meu, dá pra ganhar dinheiro aqui Fiz um Instagram de nicho ali Tipo, que era na parte de emagrecimento Não deu tão bom na época Só que saiu as primeiras vendas Eu falei, meu É possível fazer Beleza Foi dali Foi engatinhando, engatinhando Eu cheguei pra minha mãe Falei, mãe Direito é legal Sei, mas eu vi Que não é pra mim E foi na pandemia que eu tive essa transição Né? E aí eu falei, meu Vou trancar E vou encarar Aí eu conheci o mercado de lançamento Tava vendo muitas lives A galera falando que lançamento E aí eu falei, meu Será que isso não é parecido com o mercado que eu já tava? Só que eu não tinha analisado direito Porque na época só eu fazia isso E isso faz quanto tempo? Cara, vai fazer uns três anos praticamente Foi 2019? Foi 2019 eu comecei como afiliado E aí teve essa transição que eu tava na faculdade E aí o foco quando eu tranquei a faculdade foi 2020 Mas você trabalhava de cuidador de idoso na época da faculdade? Na época da faculdade Estudava e trabalhava de cuidador? É, eu estudava tipo de manhã e de noite eu trabalhava Então era das sete da noite até sete da manhã Caraca Foda Cara, você trabalhava a madrugada inteira Madrugada inteira Doze horas Doze horas Plantão, né? Plantão Plantão real Plantão E aí eu falei, meu E eu ficava, mano, exausto Eu chegava na faculdade e dormia Só que aí teve um dia que eu tava fazendo Tava dormindo E aí eu acordei numa aula de direito empresarial A mulher falou, mano, é empresa E aí eu falei, caralho, verdade, mano Eu quero empreender E eu olhava pro lado O pessoal, não Você tem que ir pra cá Ué, mas eu Aí eu fui começar a questionar Por que que a roda que eu tô Tá falando que eu tenho Então eu tenho que trabalhar no escritório registrado É isso Não posso ter o meu escritório E fala, não Tem que ser isso E um juiz vai ganhar tanto por mês Sei lá, 30 mil por mês E é isso que você vai ter que se contentar Falei, meu Eu acho que não é aqui que eu tenho que estar E aí eu comecei a realmente pensar nos conceitos E aí, mano, de noite eu tava lá estudando Mano, mano Comendo vídeo e tal Na época eu não tava com grano pra comprar curso Então eu vi alguns vídeos no YouTube Cara, que tava no gratuitozão mesmo Gratuitozão Mas aí tinha andado a pandemia ou não? Aí deu a transição da pandemia Na pandemia eu peguei Covid Fiquei um mês no quarto Falei, mano, puta Baixo astral Fiquei um mês no quarto E aí eu fiquei me questionando, mano Será isso realmente que eu queria? Se eu morresse ali Será que era aquilo que eu queria seguir? Sabe? Eu falei que não Mano, não é isso E aí eu fiz a transição Eu tinha visto um vídeo lá Do cara que fala de lançamento Que a grande maioria conhece E falou Meu, dá pra ir pra cá Vi o negócio Cheguei pro meu pai e falei Mãe, a gente não vai pagar A prestação da faculdade? Me dá dois contos Que eu vou comprar esse negócio aqui Ela inteirou Comprei o curso Ela acreditou na minha ideia Falou, então beleza O primeiro curso que tu comprou Já foi Já foi É, porque na época era mais, né? O curso era seis contos na época Aí ela falou Meu, acredito Vamos então Você tá falando que vai? Mas ó Um ano Se um ano não der certo Tu volta pra faculdade E tá tudo bem Você continua a sua vida Tinha um prazo de validade Tinha um prazo Aí é doido E aí eu comecei a correr atrás Eu acho que quando você tem Um prazo de validade pras coisas É o que vai mudar realmente a vida Sabe? Eu acredito E aí você transicionou Pra lançamentos Mas como é que foi essa questão De você ter resultado E ver que o lançamento funcionava? Cara Porque como afiliado Você tinha comprovado o resultado Sim Mesmo que você não lucrou Que nem você falou Ah, não deu muito bom Mas você viu que é real E no lançamento? Como foi? Cara Tipo, quem foi o seu primeiro expert e tal? Mano, é muito engraçado Falar da questão do primeiro especialista Porque eu acho que todo mundo Já passou por isso Na época Foi uma amiga da minha mãe Ela tava com um consultório Que ela era terapeuta holística Terapeuta holística Até falei errado Caraca Mas ela cuidava É parte de espiritualidade Era um nicho de espiritualidade Nega de numerologia Nega nicho Pra trabalhar Numerologia Baralho cigano Nossa, tem um amigo meu Que eu tô fazendo Uma nota Que o negócio de numerologia Depois nós falamos E aí Não, e vai entrar muito Pra você ver Como que é louco E aí que dali Que deu o start Mas Eu peguei essa amiga dela Ela falou que tava tendo Várias alunas Só que ela cobrava tipo Cem reais E ficava o dia inteiro Dando aula de baralho cigano Que na época Era o nicho que eu comecei a atender E aí Eu falei Meu Vamos fazer uma parada Mas ela postava Alguma coisa Nada Tipo zero digital O atendimento dela Era tipo boca a boca Boca a boca Aí a fórmula Pra ele começar mesmo Tipo Pô Pegar um nicho aqui De baralho cigano A pessoa que nunca fez Escolheu o expert do zero Que nunca Não tinha nem Instagram Você criou O expert Exato Aí é doido Exato E ao mesmo tempo Fui olhando o curso E fui fazendo o negócio Fui acelerando Aí ela pegou e falou Ó Eu tenho um dinheiro Pra investir Na época Era uns 3 mil reais Vamos fazer esse negócio Falei Vamos Eu sei como fazer Pelo menos eu achava Que eu sabia o que eu tava fazendo Mas Mano Eu tenho certeza Só eu seguir esse método Já era Comecei A gente pegou Fez uma live A gente fez um lançamento Semente E aí O nível da galera Lançamento de semente É uma live Que a gente trouxe A galera que tava interessada Disso E mano Começou a vir gente da Bahia Ela falou Mano Eu tô aqui em Itaquera Ela morava lá em Itaquera Tô aqui em Itaquera Tem gente da Bahia Do Recife Mano Como assim Tipo mano Antes eu tava atendendo 100 pessoas Hoje tinha 600 pessoas na live dela É na primeira live Na primeira live dela Ah saudades de 2020 É que era simples Hoje a gente vê que não é tanto assim Mas lá Cara 600 pessoas Eu falei Mano Não acredito que deu certo E aí ela começou a fazer a transição Fez e Mano Começou a cair as vendas Eu falei Meu Deus Aí na hora eu coloquei a cabeça assim Falei Mano Deu certo No primeiro lançamento No primeiro lançamento Você tinha investido quanto? Nada? 3 mil Que ela colocou Ela que colocou Ela falou Não vamos lá então Eu tenho isso aqui guardado Dos meus atendimentos Que é um fundo de emergência Colocou Você convenceu ela A tirar 100% do bolso Tá Primeiro launch Nicho de espiritualidade Isso Investindo 3 mil Quanto voltou? Cara Nesse primeiro lançamento Voltou 12 Caraca Só pra você pensar Só pra você pensar As vezes você tá falando Nossa Voltou só 12 Não Lembre-se Investiu só 3 mil É o terceiro episódio que a gente fala aqui Galera perdeu a noção do dinheiro Perdeu a noção do dinheiro Vocês fizeram 12 mil Em quanto tempo? Cara Isso em 3, 4 dias De carrinho aberto Então Para o ticket Cara A gente vendeu Inicialmente Era 8, 9, 7 Alguma coisa assim Caraca Não é um ticket barato Então a gente Você conseguiu fazer uma conversão boa Com custo de 3 mil reais Com gasto de 3 mil reais Fora o aprendizado Exato Que ali foi o primeiro Foi o start na sua vida No mercado de lançamento Só pra contextualizar a galera E tipo assim Aqui é um episódio Que tem 3 lançadores A gente já Eu e o Sunshan Já lançou muita gente E só pra galera entender Que é uma das profissões Do marketing digital E eu ousa dizer Tá aqui vocês Pra me confirmar Que é a profissão Mais bem paga Do marketing digital E essa aqui Eu acredito Que é aquela Que você pode dizer assim Ganha dinheiro Sem mostrar o rosto Literalmente Literalmente Sem mostrar o rosto Então pra você Que tá assistindo agora Às vezes Tá conversando No marketing digital Quer ser um lançador Você consegue fechar Com uma pessoa Que vai estar Na frente das câmeras E você vai fazer Toda a estratégia Por trás Então o João Ele fez toda a estratégia Dessa XPEST dele E aí eles investiram A 3 mil E voltou 12 Beleza Fechou o lançamento E a XPEST Ficou doida Cara Ela ficou doida E aí ela falou Mano Não quero fazer mais Eu não entendi Então ela ficou doida mesmo Literalmente Realmente Porque ela falou Meu Agora eu tô tendo Atendimento direto Que era o que ela queria Ela lotou a agenda Exato Síndrome da agenda lotada Ela fez o lançamento Fez um pico de vendas Só que nesse pico de vendas Ela ganhou audiência E começou ali A marcar os seus clientes Com mais clientes Na semana Ela fazia online também E aí começou a fazer online E depois Aconteceu Qual é o que acontece Com muita gente Que é a XPEST Acomodou Ela falou Pô já tô atendendo 5 pessoas por semana Eu não preciso de mais E é engraçado Que existe um futuro disso Que tipo assim A pessoa quer lotar a agenda Aí depois que ela tá Com a agenda lotada Ela quer dizer Caraca Eu não tenho mais tempo Pra nada Aí volta pro lançamento De novo Mas e aí Ela falou que não queria mais Não queria mais Eu falei Mano E agora Na época Eu não sabia nem como abordar Um especialista Porque no tempo que eu estudei Não ensinava abordagem Então eu falei Mano Vou ter que começar alguma coisa E aí Na época da pandemia Eu acho que vocês devem lembrar Tinha o Clubhouse O Clubhouse surgiu E eu tava numa sala Que na época Quando eu tava estudando Esse nicho Era o top Um dos top players Tava nessa sala E ele falou Que tava recrutando Pessoas pra equipe dele Eu falei Mano Agora vou me vender Aqui na parada Porque eu vi que tava Todo mundo se vendendo Falei E o cara me seguiu No Instagram Falou Mano Amanhã Quero toque o link do Zoom Quero fazer Te contratar pra minha equipe Caraca E era o cara Que eu tava estudando A estratégia Que ele vendia E aí Eu entrei Inclusive ele mora Até aqui É onde a gente tá E Alphaville Então a mulher Não quis mesmo De jeito nenhum Não quis jeito nenhum Cada um dividiu O seu dinheiro E foi embora E aí eu falei Beleza Fiquei chateado Porque na época Foda né E mano Fui Mas você entendeu Que tipo assim Quando você fez Esse lançamento Você entendeu Caraca Descobri um método Não sei se aconteceu Contigo Quando eu fiz O primeiro lançamento Sozinho mesmo Como lançador E eu falei Caraca E descobri A mina de ouro Deu esse start Sim Outro ficou com medo Não cara Tipo Realmente Eu tava me preparando Pra isso Você falou Dá pra viver disso Dá pra viver disso E eu já tinha arriscado Tudo pra isso Então não tinha como Ou dava certo Ou dava certo Não tinha outro plano Exato Mas aí legal Você foi trabalhar Na equipe de um cara Então depois de um tempo Exato E o que você fazia lá Cara tudo Você era o estrategista Da parada Ele me formou Como estrategista dele E dele Mano Foi uma peculiaridade Bem interessante Porque eu aprendi Como que eu faria Já com um cara grande Então eu já comecei No nível hard Já Do meu segundo lançamento Foi com um cara grande O cara Tipo O expert Tipo Muito forte Muito forte Tipo Esse já foi Seu segundo launch Você saiu De uma mulher Que não tinha nem Instagram Pra um segundo lançamento De dois milhões De seguidores Que já tinha tudo E aí falei Mano Beleza Agora O game virou Mas lá você entrou Como Coprodutor Ou entrou Só como estrategista Na época Eu entrei como estrategista Mesmo Na época Eu não sabia nem Negociar direito Mas ele chegou E falou Mano Chegou com uma quantia legal Falou Mano Tá aqui Eu vou te formar Estrategista Porque eu acreditei Nessa parada Que você me falou Então vamos Vamos Mano E aí foi Todo dia era uma aula Porque ao mesmo tempo Eu tava fazendo lançamento E aprendendo João Me tira uma dúvida Qual que é Uma dúvida da galera Em si Qual que é Explica pra galera Então qual que é a diferença As duas dessas nuances De você lançar Uma pessoa do zero Cássia Pô É muito Assim Não é difícil Você precisa entender O jeito de abordar Por exemplo Às vezes a sua tia É confeiteira Porra O que você tá esperando Pra gravar um curso Da sua tia E lançar ela no mercado Igual você fez Com a moça Das cartas lá Quais são os desafios Pra lançar um cara De dois milhões de seguidores Qual que é a diferença De uma pessoa do zero Que você vai criar O expert Pra um expert Que já tem vícios Que já É uma autoridade É Qual que são os desafios Qual a diferença dos dois Cara A primeira coisa que eu percebi Em questão Foi resiliência De um pro outro Porque Principalmente Ela Depois que eu lancei E principalmente O pessoal que tá começando Eu dei sorte No meu primeiro lançamento Poderia dar tudo errado E eu perder essa grana E eu Fui aprendendo Teve lançamentos Que eu fiz E isso não deu certo Mas Em relação a essa pergunta Tem diferença Porque o cara Já tava mais preparado Ele já sabia O que ele ia falar E normalmente Quando você vai treinar O especialista Você tem que literalmente Pegar na mão dele E mostrar Mano Isso aqui é uma live de venda Então eu acredito Que você tem que chegar Com um mindset de Meu Eu vou literalmente Chegar E ensinar As pessoas do zero E não criar Tantas expectativas Assim Eu acho que Se você cria Expectativa É pior Porque você vai E ela vai criar Muito expectativa Vou vender 100 mil amanhã Não dá pra chegar Isso é o maior erro De lançar outra pessoa E acontece muito É você fechar com a pessoa E falar que ela vai fazer Milhões ali Exato E a gente sabe Que no primeiro lançamento Não é assim Você acaba se queimando Se frustrando E resistindo E acaba queimando Seu nome Exatamente E quantas vezes Por exemplo Esse cara de 2 milhões Já errou Ele falou muitas vezes Pra mim Mano Já teve lançamento Que não deu nada E beleza Vou pro próximo E vou aprender Só que eu aprendi E aí tem uma coisa Até que eu vejo Muitas histórias do Sanchão Que ele fala Mano O tempo de aprendizado Se ele ficou 3 meses Pra tentar fazer um lançamento Ele aprendeu 3 meses Não perdeu 3 meses E eu vi isso E ele me ensinou isso Cara Realmente Quando você for entrar Você tem que ter a mentalidade De meu Eu vou entrar pra ganhar Vou entrar pra ganhar Só que você tem que ter Redesiliência Que era uma coisa Que ele tinha muito Que ele sabia O que funcionava E o que não funcionava Pro público dele E outra coisa Do expert do zero Ele não sabe Então você tem que mostrar O caminho pra ele E mostrar principalmente As referências Que ele pode ter Caso você queira Que ele alcance Aquele resultado futuramente Ou seja Pegar alguém Que é do mesmo nicho E falar Olha Você tem esse dom aqui Ou essa habilidade E tem um cara Fazendo X reais por mês Com a mesma habilidade Que você Exato Existe um caminho Existe um caminho E ele já tem um mapa E fala Meu É aqui que você vai chegar Você quer chegar aqui Então beleza Eu vou te ajudar A chegar lá Beleza Então a gente tem aqui Na tua linha do tempo Lançou um expert do zero Depois plugou na equipe De um cara já grande E aí depois Qual foi o próximo passo Você virou Comprou todo esse cara Ou depois você já partiu Pra lançar outras pessoas Aí dali As pessoas falaram Mano Doideira Aí eu saí da equipe dele Porque Eu recebi Até o Samuel sabe Eu entrei num mastermind E na época Já tinha lançado Outras pessoas Só que assim Eu tava lançando E ao mesmo tempo Tava com ele Então eu pegava Muitos projetos freela Pra levantar caixa E eu não tava Ganhando tão bem Falei Mano como é que eu faço Pra ter o meu negócio hoje Que é hoje A Garoa Que é a empresa Que eu tô hoje Que é a companhia Como é que eu faço Pra ter essa empresa Na época Ele tava falando Mano Vamos Vamos E eu tava vendo Resultado Não tava Não tava Batendo a conta Eu entrei no mastermind Tava gerando muita receita Pra ele E pouca pra você Pouca pra mim E é bom Até a gente abrir um parênteses Que eu até falo Que existem vários tipos De experts Tem um expert Que você vai aprender Tem um expert Que você vai fazer network Tem um expert Que vai gerar oportunidade Exato Não necessariamente Você vai ganhar dinheiro Tipo assim Então a história É muito parecida com a minha Eu pluguei também Na equipe de um cara Tipo ganhando um salário De dois mil reais E passei tipo Dois anos com o cara Ganhando um salário Era mil e quinhentos Mil reais Só que Beleza Olhando pra trás Hoje eu enxergo A gente só enxerga Olhando pra trás No momento eu tava frustrado E tal Aquele negócio todo Só que hoje Você viu o cara fazendo Duzentos mil E você ganha dois mil reais É pô Se fosse duzentos Era meia milha Pro lançamento E eu ganhando Dois mil reais por mês Mas beleza Aprendi com um lançamento Muito grande Igual você Com um especialista Muito grande E hoje eu tenho a cabeça Que caraca Coisas que eu tô fazendo agora É porque eu aprendi Lá atrás Tipo gerar equipe Então tal Que a galera da equipe Que era nossa lá Hoje todo mundo É da minha equipe Então só pra galera entender Existem os níveis De expert De aprendizado Então Esse expert Segundo você Foi de aprendizado Então tipo assim Ele não ganhava tanto Mas pô Quantos anos Não te poupou ali De aprendizado E aí você Virou a chavinha ali Que queria montar Seu negócio Exato E aí eu fui Até na época Que eu conheci vocês Eu lancei um especialista Também que era No mesmo porte Que ele tinha Bastantes seguidores Do Instagram E até na época A gente foi lá Se conheceu no podcast Show E falei Legal Tô indo no caminho Ali você já era lançador Já tava como lançador Pegava alguns projetos E tal Lancei também Mercado financeiro E tal E aí começou a expandir Falei legal Tinha feito um resultado Muito grande Mercado financeiro Sete dígitos Já no primeiro Lançamento que eu fiz E sete dígitos A galera Lembra Um milhão de reais Mais de um milhão Mais de um milhão Exato Em um único lançamento No período ali E aí eu falei Pô Mano Vamos lá Vou engatar E aí Eu liguei Pro esse especialista Que era o de espiritualidade Falei Meu Eu quero entrar no Mastermind Aqui Tô com dinheiro Só que eu tinha duas cadeiras Você quer entrar? Falei Não é o momento Não quero Falei Meu Eu vou entrar Você vai ficar chateado? Não Eu não vou Aí beleza Então eu entrei Fiz o Pix Entrei no Mastermind No outro dia ele falou Não quero mais trabalhar contigo Eu vi Eu acho que você vai pra outro caminho E Ele terminou Parceria contigo Porque tu entrou no Mastermind Eu acho que ele pensou Pô O cara tá já buscando Outros horizontes Na verdade Ele já pensava assim Ele já tá sabendo de tudo Ele sabe que eu não tô dando porcentagem pra ele E agora Ele vai pedir pra sair Então antes de ele pedir pra sair Eu vou mandar embora De dois modos Ou ele vai pedir pra sair Ele vai me pedir porcentagem Porcentagem eu não vou dar Então tchau Tchau E foi isso Foi ótimo Foi ótimo E aí Quando eu entrei no Mastermind Claro Eu comecei a ver vários cenários Vi pessoas que faturavam o dobro que eu Falei Mano Então eu tô na roda certa Porque realmente eu comecei a aprender muito com todo mundo que tava ali E acredito que hoje vocês participam também de várias rodas E cada roda hoje que você tá É um aprendizado diferente O bom hoje é o que eu falo pra galera Existem vários níveis de você dentro do marketing digital Existe um nível que você vai ter que invertir muito Existe um nível que você vai ter que entrar em Mastermind E vai existir um momento determinado na sua carreira Que aquilo que o Sanchão até se identifica com isso Que entrar nesse tipo de grupo até vai bagunçar tua cabeça Exato E vai chegar um nível também de network Igual a gente, eu e o Sanchão a gente tem Que a gente tem acesso a galera com um telefonema Exato Com um clique, com uma mensagem Mas tudo é aprendizado Assim como a gente teve os momentos que a gente precisou Tá nessas rodas E sempre, não porque é um Mastermind Mas sempre estamos em rodas Que você vai estar aprendendo alguma coisa com as pessoas Então só pra galera entender que sempre é válido Invertir em conhecimento E aí tu entrou no Mastermind E cara, e aí quando eu entrei Eu comecei a ver outros tipos de lançamento Comecei a ver a galera tava fazendo múltiplos Oito dígitos de lançamento Falei, caramba, mano Então é possível fazer isso Porque onde eu tava era um nível E agora eu dobrei Falei, mano, e agora? Beleza, vamos aprender E aí começamos a executar Pegamos alguns projetos lá dentro Eu acho que era esse o medo do outro expert Mano, ele vai pegar muito projeto lá E, meu, não vai dar atenção pra mim Então já vou sair E foi aí E aí, cara, eu comecei a engatar Começou a dar certo E aí eu fui chamado Pra fazer parte de uma companhia Que é hoje Então já tive outros lançamentos Que a gente faz lá E aí hoje, literalmente, mano Furei a bolha Aí explica pra galera Como é que é esse negócio do furar a bolha Que eu falei no começo, né Você faz lançamentos digitais Exato Infoprodutos e tal Mas, além disso O que mais de lançamento que você faz? Cara, hoje, por exemplo A gente trabalha com nicho de celebridade Então, desde a preparação do artista O cara compõe da nossa empresa O cara faz a letra E depois ele precisa fazer uma estrutura de lançamento Da música dele Então eu dei um exemplo O cantor, por exemplo O cantor, por exemplo Você lança um cantor Exato Não, melhor, você lança uma música de um cantor De um cantor Exato E tem cantores que, às vezes, mano Tá parado E ele quer ser relançado no mercado Ele vai na empresa e fala Meu, ó Tô aqui e tal Minhas músicas eram milhões de visualização Hoje não é Eu quero entrar no mercado de novo Fui apadrinhado Apadrinhado é alguém investir no projeto Empresário É, às vezes o próprio artista Que já tá famoso Ele era compositor Falou, meu, esse cara tem talento ainda, mano Vou investir em você e vai lá E ele vai lá na empresa Nossa, que top Muito top Então você furou a bolha mesmo Tipo assim Você tá usando as habilidades de lançamento De marketing digital Pra impulsionar ali na área da música Exato Só que aí Foi aí que tá Por isso que Mudar de roda é diferente Porque essa roda que eu entrei Era um mundo totalmente novo pra mim Porque na minha cabeça Antes era infoproduto Ou outras coisas E você vê que o lançamento Permite você fazer qualquer coisa Literalmente lançar qualquer coisa Você lança qualquer coisa Exatamente Lança qualquer coisa Produto físico Um produto digital Uma pessoa Uma carreira Tipo assim Isso é usado Desde que o mundo é mundo Tipo assim É igual tipo Vai lançar um condomínio Já tá dizendo Vai lançar um condomínio Existe lá Tem o coquetel lá E tal Você já trabalhou em imobiliária Você sabe Tem o coquetel Que os clientes vão Se apresentam E tudo mais Aquilo é um lançamento Galera O coquetel É como se fosse um evento gratuito Você tá chamando a pessoa Ah, vou participar do coquetel lá É gratuito Você não vai pagar nada Inclusive vocês fazem isso Na sua empresa também Exato Só que esse é o fato De furar bolha Você faz tudo E aí foi isso Que chamou a atenção Porque quando eu entrei Na companhia Os caras falaram Mano, vamos lançar Abrir realmente Já que lançamento A gente chegou na conclusão Que lançamento Dá pra fazer qualquer coisa Dá Então eles estão falando Mano, dá pra lançar A minha franquia? Dá Dá pra você lançar Um produto físico? Dá Tipo as construtoras Chegam na sua empresa E falam Meu, vou lançar Um empreendimento Aqui em Alphaville E eu queria que você Coordenasse toda a estratégia De lançamento E abertura do plantão Exato É isso Exato Não só a construtora Mas próprios artistas Como eu falei pra vocês Chegam na nossa empresa E falam Meu, eu quero lançar A minha música Só que hoje Eu não sei compor É a mesma coisa Quase de um produto digital Você vai precisar Gravar o produto Vai precisar Envelopar o produto Na mesma coisa Caraca, então Você já tem Plugado lá um compositor Tipo o cara Eu quero ser cantor Ele não tem nada Vai fazer a música Pro cara Exato Vai gravar Vai gravar Lá a gente tem sete empresas Então é desde gravação É um ecossistema Completo De verdade Desde gravação Composição Um selo Clipe Clipe Tudo Então peraí A gente abriu um looping agora Porque Acabamos de mostrar um cenário Tá, mas e aí O cara que tá te assistindo aqui agora Legal Ele tá dentro do mercado de lançamento E vislumbrou essa possibilidade De furar bolha Como é que ele chega Num cantor, por exemplo Como que ele chega Numa construtora Pra coordenar A estrutura de um lançamento De uma empresa grande Ou de um cara De um artista Como é que faz Pra chegar na pessoa dessa Cara Eu acredito Principalmente pra quem tá começando Eu acho que é entender Os princípios E fundamentos Da técnica de lançamento Porque não adianta nada Eu falo pra vocês Hoje Realmente Por conta do trabalho Que eu desenvolvi Eu consegui chegar nessa companhia E ser sócio hoje De sete empresas Só que lá atrás Eu nem vislumbrava isso Será que se eu não aprendesse Lançamento Eu ia estar nessa companhia? Por exemplo Isso é um questionamento Que vem na minha cabeça Só que depois que eu entendi O processo De Meu, beleza Eu vou chegar nesse artista Eu preciso achar pessoas É assim como o lançamento Se eu não sei escrever bem Convencer uma pessoa Eu vou achar uma pessoa Que manja muito bem daquilo Que vai me fazer Chegar nessas pessoas Então É se conectar Com as pessoas certas Eu acredito Que às vezes a pessoa Por exemplo Tá aí em casa Ela tem um amigo Que Sei lá Mexe no Facebook Tá ali Fala Meu, legal Eu não sei mexer no Facebook Será que se eu Se conectar Com aquele meu amigo Que mexe no Facebook Que eu sei fazer Escrever Mano Vamos fazer um time Legal Eu acho que é você Entender as pessoas também Né Por aí O doido disso aí Essa pergunta que você fez Como é que faz Pra pessoas conectar E às vezes a galera Principalmente que tá começando Ela pensa que Ah, pra mim Me conectar com alguém Eu já tenho que ser grande Eu já tenho que ser famoso Eu já tenho que ter resultado E muito pelo contrário A história dele é bem parecida Com a minha Que foi o que ele fez Primeira coisa Não tem Tu já viu uma pessoa Que começou sem comprar Um treinamento? Não É muito difícil Até tem É muito difícil Mas essa pessoa É exceção Ela demorou muito Porque assim Você tem A primeira coisa Que você tem que ter É o conhecimento Se você não tiver O conhecimento Você perde as oportunidades Ele falou de sorte Vocês sabem o que é sorte? Sorte é preparação Mais oportunidade Sorte não é acaso Sorte não é Ah, caiu A fruta Tava aqui debaixo De uma macieira Caiu a maçã Tava com fome Caiu a maçã Isso aí não vai acontecer Mas foi o que ele falou Ele teve que fazer Um investimento No Mastermind, né? Exato Você pagou caro Pra ele Caro Eu digo até antes Ele comprou um curso Pra ter o conhecimento De lançamento Um conhecimento específico Igual o Sanchinho Você acompanha o Sanchinho Ah, quero aprender PLR Você vai comprar Um treinamento de Sanchinho Pra aprender PLR Pra poder E aí o que aconteceu? Ele comprou um treinamento Aprendeu o conhecimento Beleza Você já tava com o conhecimento ali Conectou com a amiga da tua mãe Fez o primeiro lançamento Exato Como que ele fez A conexão grande dele? Ele não era famoso Não tinha seguidor Não tinha feito lançamento Extraordinário Pra chocar alguém Exato Ele entrou no Clubhouse Que é Preparação Mas oportunidade O que que tava bombando no momento? Clubhouse Clubhouse é o que? Democrático Qualquer pessoa podia entrar Em qualquer sala lá E falar O cara foi interessante pra alguém E conectou com o cara Mesmo sem ser famoso Mesmo sem ter comprado nada do cara Mesmo sem Conectou O network Ele é o pilar maior De qualquer alavancagem De qualquer negócio Igual aqui o Sanchão A gente tem um podcast Dois anos atrás Fazendo dois anos que a gente fez o lançamento? Quase dois anos Quase dois anos atrás A gente foi jantar Eu não tinha negócio Que o Sanchão Era o podcast Um ano Pra nascer o podcast Foi um café Pra gente fazer um lançamento De dez milhões Foi uma janta É Entendeu? Mas por quê? Porque tinha um conhecimento envolvido Sanchão não ia me chamar pra alguma coisa Ou eu não ia chamar o Sanchão Pra alguma coisa Ele falou assim Não, o Sanchão não tem noção nenhuma de nada Por que que eu vou chamar um cara Que não tem noção não? Eu falei Pô, a gente fala bem A gente gosta de falar De uma forma descontraída E a gente gosta de trocar ideia Com todo mundo Sobre marketing de tal Ganhar dinheiro E ter uma zoeira no meio Pô, vamos fazer um podcast Caso, mas por quê? Porque tinha o conhecimento Tinha o network Tudo envolvido Então você que tá começando Presta atenção Nas conexões que você faz E as melhores formas De você fazer uma conexão É comprando um bom treinamento É investir Mas aí fechou Começou a tua empresa lá E eu queria falar um negócio Do Do João Que é o seguinte Ele lançou Sanchão Um nicho muito diferente Eu queria ver com ele Qual foi os nichos Mais diferentes Que você já lançou Ele até me passou Uma estratégia uma vez Pra mim fazer E deu muito certo E ele me passou lá Eu creio que era Num nicho de micro Pigmentação Se eu não me engano Era de last design Extensão de cílios Extensão de cílios Pois é Extensão de cílios Tipo assim Eu falei Caraca, mano O cara tá lançando Um treinamento de extensão de cílios Qual foi o nicho mais louco Que tu já lançou Assim, diferente Cara, diferente De fora da bolha De fora da bolha Tipo micropigmentação De milhão de cílios de cílios Pois é inky moltes de cílios de cílios de cílios deinkats Image Será que você só faz a estratégia? Um copo e chegou e falou Eu pledgeujongующ Tô com a equipe aqui Você só faz a estratégia e vamos lançar Eu falei Demorou E a gente tá aí Entendeu? E aí no início de marcenaria Marcenaria Eu acredito que foi o mais diferente Porque na época a pessoa Mano, hoje, literalmente Tudo que tá aqui, até em volta, mesa Vai depender de uma marcenaria Fiz a pesquisa, quantas marcenarias tem no Brasil? 270 mil Caraca Tem mercado aqui então, consegue ensinar uma galera aqui De marcenaria Ela fala direto pra marcineiro Pra quem quer começar Quem já tem Que quer alavancar Porque muitas vezes ele não sabe por onde começar E aí é uma oportunidade Falou, legal, ele não sabe por onde começar Eu já tenho 15 anos Meu, vou vender meus 15 anos E ela tava ali Meu, não sei como é que eu vou dar atenção pra minha marcenaria Não, relaxa Você vai ter o tempo da sua marcenaria E ao mesmo tempo você vai ter um negócio rodando Automático pra você Cara, às vezes você comprando um próprio curso de alguém É uma forma de você captar um expert, né? Às vezes o cara tá vendendo cursos no perpétuo E o cara nunca vende o lançamento É o que eu falo Você entra em qualquer plataforma que vende curso Pô, o que tem de curso ali É porque você quer ver só os mais bombados Os que tão 150 graus Não sei quantos graus Pô, olha no carinha lá que tá 50 Se ele tá 50, ele tá vendendo também Só que esse cara é muito mais fácil você fechar com ele E disparar com ele Do que você já querer fechar com um grande Exato Porque a maioria deles são experts, né? A maioria dos cursos que tão lá, eles são com rosto Com rosto, exatamente E fora, beleza Aí é o cara que já tem infoproduto E quantas pessoas não tem no YouTube ensinando alguma coisa Que não tem nem noção que dá pra ter um infoproduto Com um milhão de inscritos no canal Um milhão e os caralhos E não ganha dinheiro Só ganha de ciência no YouTube E olha lá, muito baixo Tipo assim, que depende do nicho Depende do CPM Depende de várias coisas Mas tipo assim, a pessoa tem o principal que a gente precisa pra fazer o lançamento Que é a audiência É Um cara desse mete uma live com mil pessoas Vende pra cem Um produto de mil contos, cem mil reais É o famoso seis em sete Exato Mas João, me fala qual a tua visão atualmente sobre o mercado de lançamento O que você enxerga pra agora, esse ano Próximos anos O que que Qual é a sua visão pra esse mercado Cara, eu acredito que O que a gente tá vendo aí Eu acho que vocês já acreditam Tá vendo Ah, o fim do não sei o que Não, tipo, mano O fim do negócio Isso tudo é marketing Marketing Porque às vezes o pessoal que tá começando Mano, fala Então é o fim Pô, tava começando a estudar agora Acabou Nem comecei Pô, nem comecei já vai acabar Não Eu acredito que tem ainda muito espaço Pra quem quer entrar no mercado digital Porém, agora você vai ter que Realmente focar numa parada E estudar mais sobre aquilo Porque as pessoas hoje começam Querem estudar várias outras coisas E não sabem por onde começar Mas especialmente no mercado digital Eu tô vendo uma mudança muito grande A gente tá vendo aí A gente tá vendo aí AI que tá surgindo Hoje, mano Você consegue escrever copy Montar bizarro isso Mano Fazer vídeo Mano, lá na empresa Um cara fez uma apresentação De um vídeo Mano, ele literalmente Botou no computador Tudo na inteligência artificial Tudo na inteligência artificial Hoje, porque tipo assim Eu Minha base é de design, né Tipo assim Comecei no mercado digital Como design E eu ainda hoje mexo No Photoshop e tudo mais Cara, saiu agora A versão Photoshop beta Sim Não sei se você viu Vinte e oitavo Vai vendo lá Cara, é muito bizarro o trem Tipo assim Se tem um Vamos expor Tem uma paisagem aqui Aí tem uma rua de chão Você pega a foto Seleciona a rua Tipo assim Quero pôr asfalto aqui E a inteligência artificial Bota um asfalto lá na imagem Na hora Mano, bizarro Ah, eu quero um cachorro aqui E tipo assim Não é Aquela montagem tosca não, velho Que parece que aquele trem Tava ali Outra coisa Eu tenho uma imagem aqui Aí tá teus pés cortados Geralmente você tira uma foto Errada ali E sai os pés cortados Você consegue Aumentar a imagem E pedir pra ela Criar baseado na imagem Como seria teus pés ali E fica natural E outra coisa Que também a gente tá vendo Principalmente a gente Que faz muito criativo E vê Mano, a AI Traduzindo em outras línguas Então, meu O cara que quer vender fora Principalmente que é o Acho que é o próximo nível E vocês já vendem também Meu O cara tá com o mesmo criativo Ele bota na AI E já tá falando Mexicano Já tá falando Falei, meu Imagina, vai Você gravar um curso Em português Depois você jogar as aulas lá E ela mesmo E a Com a tua voz Espanhol Pra você rodar o mundo Então, imagina isso mesmo João Qual a importância Pra você Então, a gente falou disso Já aqui agora Mas Qual que é a importância Que você vê Da galera ter um mentor Pra iniciar nesse mercado De lançamentos Não só no mercado De lançamentos Vai, qualquer área Qual que é a importância Que você vê Da pessoa Comprar conhecimento Porque eu acho que Esse é o grande gargalo Da maioria das pessoas Sim Às vezes a pessoa Fica frustrada Ó, isso é um fato A maioria dos nossos seguidores Dos nossos inscritos Por exemplo Se sentem frustrados De ter que comprar curso online Porque ela comprou o curso Do Samuel Já comprou o curso Do Sanchão Já comprou o curso Do João Já comprou o curso Do Fulano Do Ziclano Aí ela fala Meu, até quando Eu vou ter que ficar Comprando o curso? Mas você Você parou de estudar? Nunca parei Você continua investindo No curso? Sempre Qual que é a importância Diz pra você? Cara, é sempre você Realmente Tá comprando o tempo Principalmente Pô Se eu sei que O Sanchão Hoje domina PLR E eu quero aprender um pouco Meu Eu vou pagar E vou aprender Como que faz Ele é Né E Cara Quando você compra Principalmente atalhos Porque é o que a gente Tá comprando Você tem um caminho A seguir Acredito Quando você não tem conhecimento Você não vai pra lugar nenhum Sem conhecimento Não adianta Eu, por exemplo Não ia chegar aqui Se eu não tivesse Por exemplo Conhecimento do caminho Sim Eu acredito que Todo mundo tem que ter Um princípio E principalmente Pagar o preço Na verdade Você até chegaria É tipo assim Mas não saberia É tipo assim Esses dias Eu fui no restaurante Com a minha mulher E aí A minha mulher Que ia no banheiro E chamou a garçonete Perguntou pra ela Onde é que fica o banheiro A garçonete falou assim Fica no segundo andar Aí a minha mulher Levantou da mesa Foi até o banheiro Foi no segundo andar Usou o banheiro E voltou Eu Sou esperto Peguei Queria ir no banheiro também Fui e subi Até o segundo andar Quando eu cheguei No segundo andar Eu tava lá O banheiro Era só pra mulheres O banheiro masculino Era no primeiro andar Que dá um desperto Que dá um desperto Então O que que acontece Sem um conhecimento Direcionado Você até chega lá Mas com conhecimento Direcionado Eu poderia ter Economizado tempo Um lance de escada Mais E chegado mais rápido No meu objetivo Essa é a importância Do mentor Exato Poderia ter evitado Mijar nas calças Nesse dia ele mijou Nas calças Principalmente Quase Mijar nas calças Exato Mas sabe o que que é o doido Pegando nesse gancho Do Sanchão Porque assim Existe o curso Existe a mentoria Existe o mastermind Eu vejo assim Se você quer Investir seu dinheiro Em curso Show Todo conhecimento É válido Só que o curso Ele é aquele negócio É um negócio assim Faça você sozinho O curso é Faça você sozinho Porque só tem Minhas aulas lá Você não vai falar assim Ah mas esse aqui Como é Não tem Você vai ser Ninguém Agora uma mentoria Um mentor É o Faça comigo Sim Faça com alguém Porque a mentoria E eu queria Ter tido acesso A isso Tipo assim Em 2018 Que eu entrei no marketing Não tinha Esse negócio De mentoria Tinha no máximo Até tinha Mas eram as paradas De 10 conto A mentoria Olha lá Os caras do mercado Que eram fortes Cobravam 10 conto 15 conto Eu lembro que naquela época O mastermind do Erico Já era 100 conto Foi mandando Tirar do curso Tá entendendo Então De volta Então o que eu falo Aproveitem Que hoje tem Mentorias Acessíveis E até no YouTube E até no YouTube Por exemplo Se você Não tem dinheiro De começar Meu Beleza Vai no YouTube E aí Depois que você Realmente Meu Tem resultado Meu Vou pagar o mentor Aqui Porque cara Ele deu acesso A esse conhecimento Que é gratuito Muitas vezes Tem pessoas Que não acessam E eu acredito Que tipo assim Hoje Pra você Que quer acelerar Invista Em conhecimento Numa mentoria Num mentor Porque Toda mentoria Tem call Sim Toda mentoria Tem call E isso aconteceu Comigo Não era uma mentoria Mas era um grupo De network Se você For atrás De bom conhecimento Você consegue Se destacar Numa call Consegue E você se destacando Numa call Você pode fechar Negócio Que você nunca Imaginou Na sua vida Então assim Tudo é oportunidade Exatamente Como é que você Tá aí reclamando Ah Não conheço ninguém Ah Não tem acesso A ninguém Aí tem o clássico Não tem o tempo Não tem o tempo Não tem não sei o que Caralho Se você quer Tipo assim Eu faço muita Muita essa pergunta Assim Pô cara Eu gosto tanto De fazer tal Gosto tanto De vídeo no youtube Não sei o que Falei Quanto vídeo Você já fez Ah não Nunca fiz Não Nunca gravei Então você não gosta Porra Queria tanto Conhecer o Sanchão Com a porra Da mentoria dele Você quer conhecer o cara Pô seu Cara Se eu participasse De uma call Com o Sanchão Tenho certeza Compra a porra Da mentoria do cara Velho Aí fica aí Ah não sei disso Não sei daquilo Isso aqui não dá certo Aquilo outro Não dá certo Pra comprar um iPhone Em 12 vezes Aí tem dinheiro É que eu não entendo Dá 6, 7, 8 Pau num trem desse Ganhando uma porra De um salário mínimo A gente falou isso No primeiro podcast Que a gente gravou Aqui nesse novo cenário Que foi Sobre a falta de prioridade Exato Assim ó Se eu falar pra você Quanto custa Quanto custa Uma mentoria sua hoje Hoje 15 mil 15 mil reais Provavelmente Muitas das pessoas Que estão aqui assistindo Quantos dígitos Já faturados Em lançamentos Muitas pessoas Podem pensar 15 mil reais Muito caro Caro Aí se eu fazer A mesma pergunta Fala assim ó E se eu falar pra você Que a minha Porsche Cayenne Eu vou te vender Por 15 mil reais Só que você tem Até meia noite Pra chegar aqui E pegar ela Ah fi aí Meu fi Você vai Esbagaçar Você vai esbagaçar Você vai arrumar Os 15 mil reais Até meia noite Vai Eu duvido Que você não vai Vai pedir dinheiro Empréstimo Até com a Aggiota evangélica Você vai pedir dinheiro Empréstimo Você vai vender O corpo Você vai fazer Você vai escaralhar Tudo pra você Arrumar os 15 mil Você consegue Não sabe o que é mais doido Porque isso é questão De prioridade Esse povo é aquele mesmo Que vai lá na OLX E pesquisa um iPhone Compre um iPhone Com a tela quebrada Só pra dizer Que tem um iPhone E dá três pão Você tá entendendo Compre um Macbook 2011 E a pessoa Você acha que Precisa disso Pra começar No começo Mano Não tinha Nem um iPhone Mano Não tinha Meu PC Era um Dell Tipo Todo fudido Carregava Três avos O negócio Você vê Noção Como era Ferrado Só que eu falei Meu É o que eu tenho Pra começar Eu vou fazer o melhor Com o que eu tenho E dali começou a vir Falei Beleza Hoje eu posso comprar Alguma coisa Só que eu não Me emocionei Falei Meu Vou comprar agora Não Eu soube o momento certo De chegar lá João Se você estivesse Começando agora E falando até pra galera Que tá começando agora Quais são as três dicas Assim que você daria Pra você Do passado E pra galera Que tá começando Tá A primeira Eu acho que Até vai de encontro O que vocês falaram aqui Tenha um mentor Pra o que você quer fazer É No começo Eu procurei Muitos métodos Né Eu admito A gente viu no mercado Muita coisa Só que eu falei Meu Calma aí Eu vou pra onde É como se fosse um Waze Você bota o caminho Mano Eu tenho que ir pra algum lugar Então primeiro Escolha um mentor E se esse cara Realmente tem o resultado Que você quer ter Porque tem muita gente Que vem de falsas promessas E não tem o resultado Que você quer ter Eu acho que a primeira coisa É ter um mentor Empreendedor Gente de pau É Se você ver muito aí E principalmente Ter resiliência Cara Às vezes não é No seu primeiro lançamento Que você vai fazer 12 mil Como eu expliquei Às vezes eu não sei Até se achar O quanto foi O seu primeiro lançamento Do Samuel Mas acredito que Pô Né Você falou Meu Tá Fiz uma venda E agora Qual que é a próxima Eu acredito que você Tem que ter um alinhamento De saber Meu Tudo bem Se eu não acertar No primeiro Só que eu tenho Que saber Que é o processo Não adianta eu Querer enriquecer Da noite pro dia Tem um caminho Pra chegar lá Então Você realmente saber Ter essa resiliência Meu Fazer até dar certo Não tem como dar errado Foi isso que eu fiz Por isso que eu larguei a faculdade Falei meu Ou é isso ou é nada Então Literalmente Não tô falando pra você Largar a faculdade Mas Eu fiz esse caminho E cara A terceira É realmente Tá Rodeado de pessoas Né Isso faz total diferença Network Porque você vai Às vezes o network Que a pessoa tem hoje É um amigo Que tá apoiando Você realmente aí Às vezes não é Um cara famoso Mas é um amigo Que tá aí Que vai lá Bota gasolina Que te empresta o carro Pra você fazer esse negócio Meu Já teve muito amigo meu Que já Meu Já emprestou Já pagou Uber Às vezes pra mim Quando eu não tinha Tanta grana Pra ir em evento Até de marketing Mano Foda E isso Você tá falando É muito doido Porque tipo assim Quando eu comecei E o primeiro treinamento Que eu fiz Que foi o do Érico Eu estudei Com o computador Do amigo meu Eu tirava Tipo Mano O cara é doido Até mandar um abraço A Andrei Ainda lembro O cara tinha um Macbook Ele me emprestou Um Macbook Pra me estudar E aí Tipo assim Muito doido Como tipo assim O network A galera Quando fala em network Você vai pensar Conectar com um bilionário Não não Network É a pessoa chave Que vai te ajudar A ir pro próximo nível E seja ela qual for Seja seu Primo Seja sua mãe Seja seu pai Seja sua tia Não sei da onde Então esse É o maior pilar Assim que eu acho Se você for investir Porque tudo vai apontar Pro network Você compra uma mentoria Vai fazer network Exato Tem um curso Tem um grupo de alunos Vai fazer network Vai pro ingresso De um evento Vai fazer network E principalmente lá Tá as pessoas certas Quando a gente vai em evento De marketing digital Vocês vão em vários também A gente vê pessoas falando Sobre progresso Sobre dinheiro E você muda a frequência E você fala Que aquilo é possível Meu, se alguém falasse Que, Sanchão, por exemplo Que era possível ganhar Sei lá Trinta mil reais Em um dia No tempo que você começou Você fala Mano Nossa Qual banco Que eu tenho que roubar Que que é isso Na minha cabeça ia passar isso Trinta mil pra mim Eu não ganhava nisso Um ano Então Como CLT Eu ganhava por ano No meu primeiro emprego Por exemplo Seis mil reais por ano Por ano É Meu salário era Quatrocentos e poucos reais Por ano É Por ano Mais uma vez As pessoas Perdem no ação do dinheiro Exato Você acredita que no Brasil Um por cento Um por cento Eu tô falando de um por cento Das pessoas ganham Vinte e oito mil reais por mês Só um por cento Ou seja Nós estamos falando de Vinte mil pessoas Vinte mil pessoas no Brasil Que tem esse salário Duzentos milhões de habitantes É Um por cento Das pessoas Do Brasil Ganha acima de Vinte e oito mil reais Então Eu fiz a conta certo? Não sei É Duzentos milhões de habitantes É vinte por cento Não Eu tenho que fazer Com o calculador aqui Senão eu não vou conseguir dormir Essa noite Não é isso aí não É Vamos ver Ó São duzentos milhões de habitantes São duzentos milhões de habitantes Habitantes no Brasil É dois milhões de pessoas É um por cento Da dois milhões de pessoas Isso mesmo Eu só fiz até Eu não sou muito bom Você não é muito bom de ciências Não sou muito bom de ciências Não sou muito bom de ciências Não Por isso que ele errou A gente falou assim Ó Dois milhões de pessoas Do universo aqui No Na região do Brasil Que tem duzentos e dez milhões De habitantes Só dois milhões Ganham acima de Vinte e oito mil reais Então Você tá perdendo a noção E o outro dado Noventa e seis por cento Das pessoas Sobrevivem Com dois salários mínimos Dois a três salários mínimos Então nós estamos falando De três a quatro mil reais Então Por mês Mas a maioria Que tá assistindo a gente agora Deve ganhar Entre um Salário mínimo E dois mil e quinhentos reais Por mês Então você faz as contas Pessoa que ganha Dois mil e quinhentos reais Por mês Se ela trabalhar O ano inteiro Doze meses Não gastar um único centavo Não vai gastar Absolutamente Nada do dinheiro dela Ela vai ganhar Vinte e cinco Mil Vinte e seis Trinta mil reais Por ano Sendo que ela nem consegue Viver sem um dois mil e quinhentos Sempre gasta mais Isso se ela não gastar um centavo Se ela guardar Os dois meses Com os pais Você é bancado Por alguém Ela vai ter trinta mil reais Por ano No marketing digital Como você disse Agora há pouco Tem gente que faz isso Trinta mil reais Num dia E aí falando de lançamentos Isso aí você faz em minutos Exatos E isso que é bizarro A gente fez O lançamento que o Samuel comentou A gente fez três milhões de reais Em uma hora Desse que foi dez milhões Imagina Três milhões de reais Em uma hora Você vê a notificação assim Caindo A doidada E o dashboard da plataforma Subindo os números Absurdo Você atualiza 100 mil reais Então inclusive Eu tenho um reels Eu tenho um reels De um lançamento Que em uma hora Mais ou menos Bateu isso aí Uma hora Alguns minutos Bateu tipo um milhão E poucos reais Tá no meu feed Mano É loucura É loucura É loucura E é possível Só que quando você Tá realmente com pessoas Que falam sobre isso E falando que é possível Porque quando a pessoa Tá na roda errada Mano Você tá maluco Por exemplo Falar pros meus pais Que era possível O marketing digital Mano Você tá doido Tá trancado No quarto Fazendo isso Tal Mas aí depois Que realmente Eu cheguei E é o mais doido Pra gente naquela época Era mais difícil Você provar Pra um pai Pra um responsável Seu ali Que é possível Hoje em dia Você balança o Instagram Ali Cai E me imposta No caso No caso Eu literalmente Mostrei pra minha mãe Falei Mãe É aqui Ela olhou Falando Beleza Vai lá Acredito Vai esperar também Ninguém te apoiar Não Porque depois Quando você for Pagar suas contas Ninguém vai estar lá Perguntando com essas boletas Não Porque ninguém me apoia Porque ninguém E as vezes a pessoa Não vai ter o apoio Da mãe Ou do pai Ou de ninguém E na verdade Você nem pode esperar ter Porque você tem que fazer por você E acabou Tá seu pelado Porra Te vir Pelado Sem roupa E sem dente E vai voltar Tô pelado Tô sem roupa É verdade Bangu Eu sou muito bom de geografia Eu já falei Mas João Manda um recado aí Pra galera Muito bom conversar com você Acredito que Pô Muita coisa boa pra galera Mais uma profissão Pra galera Se identificar E se você se identificou Com lançamentos Segue o João lá Segue a gente Porque tem muita coisa boa Vamos deixar o Instagram Do João aqui Na descrição desse vídeo Cara Primeiramente Quero agradecer Vocês dois pelo convite Pô O espaço bem Bem legal aqui Do podcast de vocês E realmente Falar pras pessoas Meu Tem muitas profissões Que estão surgindo No mercado digital E você vai ver Outras pessoas inventando Outras profissões E foque em uma E dedica tempo Pra ela Que Acredita Que vai acontecer Assim como vocês Acreditaram Eu acreditei Acredita em você Primeiro E não dependa De outras pessoas Pra fazer o seu sonho Acontecer Show João Cara Obrigado Valeu Tamo junto Tamo junto Valeu Nos seus stories Marco Vendcast Marco Vendcast Todo mundo E a gente vê vocês Aí Num próximo Vendcast Valeu